E galera, antes de a gente começar o vídeo, eu queria deixar um recado pra vocês que estamos com um novo canal. Galera, esse canal é o novo canal do Flow Games, tá certo? Que chama Flow Games Trailers. E aqui nesse canal, que eu vou deixar o link na descrição, então inscreva-se lá pra ajudar a gente, a gente lançou ele agora, e é um canal pra ser tipo um banco de dados de tudo quanto é trailer de jogos que foram lançados em português. Se o trailer não sai dublado em português ou legendado em português, nós iremos legendar e colocar aqui. A gente sabe que tem muito jogo que nunca vem a legenda em português, então a gente vai fazer isso aqui. Eu peço que vocês vão lá, assistem, inscrevam, mas vai ser de tudo. Vai ter um evento do Xbox essa semana, a gente vai dar ali com todos os trailers legendado em português o mais rápido possível. Não só isso, mas terá alguns gameplays também, mostrando algumas coisas de alguns jogos. Nós pensamos em guias no futuro e tal, vai ser um lugar onde vai agrupar todas essas coisas de videogame. Então, a gente falou isso durante o programa de semana passada, vocês curtiram pra caramba, agradeço todo mundo que já se inscreveu lá, mas inscrevam-se que todo dia praticamente vai ter conteúdo novo lá, dos trailers que foram e saíram, os lançamentos, tudo em português. Então, se inscreve lá, o link tá aqui embaixo. Obrigado! Fala galera, vocês estão no Gameplay RJ, quem fala com vocês é o David Jones, vamos pra o de vocês de hoje. Bom galera, começando aqui com mais uma notícia muito positiva para o Playstation 5, que ele alcançou o melhor ano no Japão desde os tempos do Play 2, tá? Olha aqui, ó. Segundo revelado pela Famitsu desde 2004, que a Sony não vendia tanto console Playstation num ano só, as vendas do Play 5 cresceram 124% no Japão em 2023, comparado com 2022, e foram vendidas quase tantos consoles no ano passado quanto em 2020, 2021 e 2022. Apesar desses números expressivos, Playstation 5 ficou atrás do Switch, claro que não dá pra comparar, tá? Então assim, foram 2.6 milhões de consoles apenas no Japão, o que é um número muito, muito grande. Uma loucura aí vendo que realmente tanto o Sony quanto o Nintendo, eles alcançaram e conseguiram descobrir o seu, assim, de uma forma geral no mundo, mas conseguiram no Japão ter ali o seu porto seguro de vendas absurdas, o Nintendo Switch mais ainda. Mas é interessante ver que o Play 5 superou, superou não, chegou ao nível do Play 2. E olha, isso é muito louco, porque é pra gente ver como que o Play 2 foi insano. Porque galera, o Play 2, a época que foi, o videogame não era tão gigante quanto é hoje, vocês entendem? Não era, não era tão hypado, não era tão popular, não era tão mainstream, videogame. E o Play 2 tinha esse recorde até agora, de 2004. Então assim, é foda, Playstation 2 foi incrível mesmo, mas o Playstation 5 conseguiu aí chegar nessa marca. Bom galera, temos aí já uma presença confirmada em GTA 6. E qual que é essa presença? É o nosso rapper famoso, o T-Pain, tá ligado? O T-Pain? Pois é, e tá aqui ó, o rapper norte-americano T-Pain confirmou em uma live, vazou né, a sua participação no GTA 6, ao lado da Rockstar. A revelação foi um tanto inusitada e inesperada, já que não foi realizada em conjunto com o estúdio por trás do jogo. É, eu não vou botar aqui o vídeo, o vídeo tá por aí, ok? Mas eu não vou botar aqui, porque sabe como é que a Rockstar, deixa pra lá. No nosso Instagram do Flow Games vai ter, tá? Se não tá lá, vai ter. Mas ele fala aqui ó, O artista revelou sua presença no jogo em uma live no Instagram, enquanto falava do GTA 5. Devido a sua colaboração no desenvolvimento do GTA 6, a Rockstar solicitou que ele encerrasse a participação dele nos servidores de RP do GTA 5, como o popular NoPixel, tá? Ele fala, tinha o tempo que eu estava no servidor NoPixel, aí comecei a trabalhar no GTA 6 e eles me disseram que eu não poderia mais fazer RP porque ia contra. Eles fizeram todo um discurso tipo, e se alguém pegasse o seu álbum e regravasse, mais pessoas estivessem ouvindo aquilo? Então eu pensei, ok, meio que entendo, mas estava me divertindo. Tudo bem então, disse o T-Pain. O rapper disse que ficou bastante confuso com o posicionamento da empresa, afinal, Rockstar Games vai investir no GTA 6, porque ele é dono da CFXRE, a companhia responsável pelo desenvolvimento do 5M e RedM, duas plataformas do mod. Então se loucura isso, o T-Pain confirmando a sua participação no GTA 6, e aí você fala, ah, mas deve ser só música. Olha, eu acho que não, mas aí é uma especulação minha, porque certamente vai ter música dele no GTA 6 agora, ele está confirmando isso, tá? Então vai ter música dele, mas eu imagino que ele seja um personagem também em alguma missão ou outra, porque pra ele ter que parar de fazer o RP, se for só a música dele, ou, não sei, pode ser que ele está fazendo música exclusiva pro GTA 6? Não sei, mas eu acho que é muito possível ter o próprio T-Pain no jogo como T-Pain. A gente já viu isso no GTA Online, tiveram vários artistas que tiveram lá nas DLCs, então é muito possível que o T-Pain seja mais um desses, né? Então tá aí, mais uma confirmação, né, no GTA 6. A Rockstar não dá notícia, os caras estão vazando. Tá aí, T-Pain no GTA 6. Bom, galera, e a EA promete que o próximo Battlefield será mais incrível ainda? A EA promete? A EA? Existe algum, alguém aí, algum de vocês, sinceramente, assim, no fundo do meu coração, existe algum de vocês que ainda acredita na EA, rapaziada? Quando a EA fala alguma coisa, você acredita? Tá, vamos lá. Diz um anúncio, né, do estúdio, que tá fazendo Battlefield, tá aqui. Estamos à procura de um artista 3D senior como você para nos ajudar a criar efeitos de destruições mais realistas e emocionantes do setor. Os mais realistas e emocionantes de todos, entendi. Terá que comunicar com o nosso Artline Manager baseado no nosso estúdio em Los Angeles. Procuramos candidatos localizados em Vancouver com opções remotas. A oferta de emprego ainda diz que o diretor de VFX seria responsável por criar impressionantes efeitos visuais em tempo real usando o domínio de efeitos de partículas, texturas e shaders de alta qualidade para tornar os efeitos de destruição visualmente atraentes e funcionalmente eficazes, tá? Não sabemos mais muita coisa ou absolutamente nada sobre o próximo Battlefield, porque a gente sabe que, sinceramente, enquanto estiver na mão da EA e ela não mudar profundamente o jeito que ela gera seus negócios, eu não consigo ver esperança que um Battlefield vai sair do jeito que os fãs esperam, né? É uma decepção atrás da outra e vamos ver o que vai sair. Mas, de acordo aqui com a vaga de emprego, é para fazer um negócio mais incrível e tal. Difícil acreditar, né? Bom, galera, para finalizar, a gente tem uma notícia aí sobre o consagrado Overwatch, né? Galera que me segue há um tempo sabe que eu e os piratas, a gente ficou muito viciado em Overwatch uma época. Eu jogo Overwatch desde o beta, amava o Overwatch, né? E aí, assim, foram passando, foi passando tempo e eu fui perdendo interesse no jogo, como muita gente. E o Overwatch tomou muitas decisões também, né? Complicadas, a blizzard e tudo. Só que o jogo continua vivo e tem gente que joga até hoje e tal. E eles vão fazer uma mudança enorme de design agora, que está gerando uma polêmica brutal. E o que é essa mudança? Para quem joga Overwatch aí, eu queria saber de você que joga Overwatch ainda. Me fala o que você achou dessa decisão. O que eles estão querendo fazer? Estão querendo botar que todos os personagens, todos os personagens, tenham alguma maneira de recuperar a vida de forma passiva. Mesmo não sendo um personagem suporte. Todo mundo vai ter esse tipo de habilidade passiva, né? Porque existem outros bonecos que não são suporte, mas que recuperam a própria vida, né? Mas agora todo mundo vai ter. Está aqui, ó. Pela primeira vez desde o lançamento de Overwatch, todos os heróis terão uma forma de se curar. O que reduzirá de forma significativa a importância dos heróis suporte e poderá mudar por completo o equilíbrio. Através de uma nova habilidade passiva... Mas está equilibrado, Overwatch? Essa que é a pergunta, né? Através de uma nova habilidade passiva, os heróis tanques e DPS terão oportunidade de recuperar a vida fora dos combates. Uma versão inferior da passiva autocura da classe de suporte. Essa é uma das várias mudanças da caminho de Overwatch 2, mas sem dúvida a mais importante. Olha, eu não acho que... E assim, falando uma pessoa que não joga muito tempo, tá? Mas, sei lá, na época que eu jogasse tivesse isso, eu não acho que vai inutilizar os suportes. Eu acho que, sei lá, não precisa de dois... Não sei como é que está. Estava jogando com dois suportes hoje, na época que eu jogava dois suportes. Agora só tem cinco. Mas mudou muita coisa, né? Eu acho que dá para fazer uns combos loucos. Eu não sei qual... E aí, é realmente uma mudança drástica. Uma mudança gigante, né? Porque você consegue fazer os tanques ficarem mortais, basicamente. Mas eu não sei como é que vai acontecer isso aí e o que vocês acharam disso. Mas é uma mudança enorme e eles estão tentando se mexer para ressuscitar o Overwatch ou manter ele vivo. Essa que é a verdade. O que vocês acham disso? Bom, galera, finalizado por aqui. Muito obrigado a todo mundo que assistiu. Se vocês gostaram, não esquece de se inscrever. Clica no gostei e comenta. Até a próxima com mais um jogo, mais um vídeo. Valeu! E aí